Oi, boa tarde, bora começar a semana comigo? Isso mesmo, fique mais que a vontade pra participar do programa. Hoje a sol tá um pouco doentinha, tá da dói, tá descansando, mas com certeza tá em casa acompanhando a gente. Então um beijo pra você, Solange. E pra você também eu quero mandar um super beijo e falar pra você o seguinte, temer o amor é temer a vida. E aqueles que temem a vida já estão praticamente mortos. Por isso, a gente tem que viver a vida, a gente tem que acreditar e investir no amor. O sentido da gente existir é amar. Amar o próximo. Amar até mesmo aquela pessoa que a gente não conhece muito. O amor, ele nunca é um risco. O amor é sempre a certeza de viver na verdade. Por isso, ame muito as pessoas que estão ao seu redor, invista num amor novo e acredite, porque quem ama só se dá bem na vida. Bom, hoje é segunda-feira e toda segunda é dia de saúde e a gente vai conferir então o nosso papo de hoje. Chegou a hora de dicas de saúde. Quando a sol não vem, eu fico aqui e ela fica no meu lugar. Boa tarde, Grace. E o pessoal pode participar hoje do programa? Com certeza, Lucas. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá aí em casa. Gostoso demais começar a semana com todo mundo junto, né não? Então você pode participar com a gente aqui no programa de hoje, deixando sua pergunta no Ligue Band, pelo 9711-1313, opção 1, e depois Zoom novamente, ou ao vivo pelo telefone 3922-1387. E pras perguntas nas redes sociais aqui, é só acessar nosso facebook.com barra falando nisso band, e deixar a sua pergunta que eu tô aqui esperando. E quem participar já tá concorrendo também a prêmios. Mas afinal, Lucas, qual que é o assunto de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar sobre anemia, leucemia, quais são as principais doenças do sangue. E quem vai tirar as nossas dúvidas hoje é o hematologista Glauco Plens, com nome diferente, né doutor? É alemão que o doutor tá falando, né? Isso, é. Chique, viu? Nunca tinha ouvido falar. Doutor, vamos falar então dessas primeiras doenças, as principais. Quais são as mais comuns? As mais comuns são as anemias, geralmente de ordem desnutricional, né? Que são as anemias carenciais. Na parte da onco-hematologia, nós temos as leucemias, os linfomas e os mielomas, como sendo as doenças mais frequentes da especialidade. E também temos os distúrbios da coagulação, que são as hemofilias e os distúrbios adquiridos da coagulação. Assim, todas elas, a anemia tem uma frequência importante, uma prevalência importante na população. As outras, as pessoas não sabem muito, até porque são doenças raras, né? Então não é muito comum você conhecer alguém ou ter convivido mais próximo com alguém com esse tipo de problema. Bacana. Bom, você pode participar do nosso programa também pelo Face, e a gente vai direto pra lá com a Gleice. Isso mesmo, tem pergunta aqui já, Lucas. A Luciana Rafael tem sangue O positivo e ela tem anemia profunda, ferropriva, que ela citou aqui. E ela faz tratamento já no centro de hematologia, aqui em São José dos Campos, mas ela continua com essa anemia. E ela quer saber se o tipo sanguíneo tem relação com isso. Então, não existe nenhum trabalho científico que consiga comprovar a relação dos grupos sanguíneos com as doenças, inclusive com os tipos de anemia. As anemias ferroprivas, elas são anemias que tem... A anemia vem como uma consequência da anemia, né? Existe uma causa. Ela tem que insistir no tratamento dela com o hematologista pra resolver o problema da causa. Como se ela desligasse o gás pra poder apagar o fogo. A anemia é o fogo, é a consequência. A causa pode ser um distúrbio menstrual, um distúrbio nutricional, ou até, assim, uma parasitose intestinal. Então, tem que descobrir a causa, tratando a causa, ela vai ser curada dessa anemia ferropriva, com certeza. Doutor, essas doenças são doenças sintomáticas que apresentam sintomas ou são doenças silenciosas? E daí que tá o perigo, às vezes a pessoa tem e não sabe. Então, no início, elas são doenças silenciosas. A anemia ou a leucemia, elas são doenças silenciosas. A pessoa começa notando um pouco mais de cansaço, uma indisposição, mas muitas vezes, quando ela vai fazer o diagnóstico, ela já faz uma fase onde a anemia já tá no estado mais avançado, principalmente se ela vai se instalando, é uma doença que se instala lentamente. E muitas vezes, essa causa que tá levando a essa anemia, ela já pode tá com consequências mais importantes, ou pela doença primária tá mais avançada, ou até alguma consequência pro coração, que é o órgão que mais sofre quando a pessoa tem uma anemia. Você não pode ficar proletando, ou ficar assim, ah, eu não vou cuidar não. Não, tem que cuidar logo, senão você pode ficar mal, né? Alô? Oi. Quem fala? Solange. Oi Sol, tudo bem? Tudo. Você pode fazer a sua pergunta. Então, meu filho hoje em dia tá com 5 anos. Quando ele tinha uns 2 anos, o exame de ferro dele tinha dado abaixo do normal. Eu queria ir de certo tempo, ele tomou um remédio lá que continha bastante ferro, fiz o exame e deu normal, voltou ao normal. Queria saber que de quanto em quanto tempo é importante ficar fazendo o controle. Então, as anemias e as deficiências de ferro da infância, elas são muito comuns. Uma parte delas é fisiológica, porque a criança, desde que ela nasce até que ela chega a 1 ano de idade, ela já triplicou ou quadriplicou o peso, isso quer dizer que ela quadriplicou o volume de sangue, isso quer dizer que ela tem que fazer muito sangue novo. O mesmo acontece até os 2, 3 anos de idade, que a criança tem um crescimento e um aumento do volume de sangue muito rápido e necessita de aumento do suporte de ferro. Se a criança se alimenta bem e faz uma refeição equilibrada, se ela não usa nenhum derivado de leite, nem farináceo junto com as refeições, ela normalmente vai recuperando naturalmente esse balanço de ferro. Então, é normal que aos 2 anos a criança tenha um estoque, uma reserva de ferro menor. O tratamento está indicado para aquelas que desenvolvem anemia. Ao longo dos anos, o crescimento diminui e aí aos 5 anos de idade realmente tende a normalizar, que é o que está acontecendo com o seu filho. Ele está dentro de um padrão bem fisiológico. Se a criança não apresenta mais sinais, ela pode só ter um segmento de pediatria que muitas vezes só exame clínico é o suficiente para fazer um acompanhamento e não há necessidade de fazer exames periódicos. Você vê? Essa coisa da alimentação é muito interessante para o sangue, né? Já já a gente vai conversar sobre isso e você pode fazer a sua pergunta pelo Face, né, Gleice? Isso mesmo. Participa aqui com a gente pelo Face e agora a gente vai dar uma parada para conferir as notícias da redação, saber o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. E o motorista atropelou e matou três pessoas no acostamento de uma rodovia na Grande São Paulo. Uma das vítimas era uma menina de 11 anos. O carro ficou destruído depois do acidente. O motorista, que dirigia em alta velocidade pela rodovia Regis Bittencourt, perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento e atropelou quatro pessoas que andavam até um ponto de ônibus. Duas mulheres e uma menina de 11 anos morreram na hora. Um homem ficou ferido. As vítimas voltavam de uma vigília religiosa. O motorista e dois passageiros também se machucaram e foram levados ao hospital. No Grajaúzo, na sul da capital paulista, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente. Três são crianças. Uma delas foi arremessada para fora do carro no momento da batida. Ela e a motorista do veículo estão internadas em estado grave. A mulher perdeu o controle da direção, rodou na pista e invadiu a contramão batendo de frente com o ônibus. A importância de usar o cinto de segurança também na criança. Às vezes os pais esquecem disso, deixam a criança à vontade no carro, mas a gente nunca sabe quando vai perder o controle do carro. Então por isso que é importante ficar esse alerta também para você que é pai e mãe de sempre ter a proteção e o cuidado com o seu filho. E mais de 30 pessoas foram presas em Belo Horizonte durante os protestos no fim de semana. O entorno lá do estádio Mineirão, onde ocorria a partida entre México e Japão pela Copa das Confederações, virou um verdadeiro campo de batalha. A reportagem é de Vanda Sampaio. A concentração na Praça 7, no centro da capital mineira, reuniu uma multidão. Os manifestantes saíram de forma pacífica em direção ao Mineirão. A dois quilômetros do estádio, a passeata encontrou uma barreira de policiais. Daqui para frente, os manifestantes não podem mais passar. Os policiais bloqueiam a passagem, isso porque aqui é o limite de segurança estabelecido pela FIFA. O grupo de manifestantes tentou furar o bloqueio atirando pedras. A polícia respondeu com bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. A multidão começou a correr em busca de proteção. Algumas pessoas passaram mal. Enquanto isso, o grupo que estava na frente enfrentou a polícia com bombas de fabricação caseira, composta de bolas de gude e de ferro. Eles estão usando isto contra os policiais militares que estão orientados a evitar o confronto desde o início. Este policial levou uma pedrada no rosto. Este senhor foi atingido na cabeça. Um jovem desacordado foi levado de maca. Ali agora, gente, estão usando foguete contra o povo. A avenida virou uma praça de guerra. Alguns vândalos insistiram em enfrentar a polícia com pedras e colocando fogo em vários pontos. Lá na frente, uma grande fumaça. Uma grande fumaça. Isso tudo são as bombas de efeito moral atiradas pela polícia. Mas mesmo assim, os manifestantes não recuam. Os manifestantes se espalharam e o centro da cidade foi tomado por uma onda de depredação. O caveirão, veículo blindado, avançou na direção dos vândalos. O carro do SAMU passa por ali levando um ferido. No meio da confusão, encontramos uma jovem desmaiada e um rapaz desacordado com várias fraturas após cair de um viaduto. E aqui na frente, pedras que foram atiradas, bomba de gás lacrimogênio e a cerca da Universidade Federal de Minas Gerais completamente destruída. E aqui mais adiante, a gente observa árvores que foram colocadas para impedir a passagem. Um carro de reportagem da TV Bandeirantes ficou destruído. Depois de duas horas de confronto, a situação foi controlada. Mas um rastro de destruição deixado pelas ruas mostrava a gravidade do enfrentamento. Complicado, né? Complicado porque a polícia está ali trabalhando. Com certeza, se não fossem policiais, a maioria estaria junto com a gente protestando, não é verdade? Então tem que respeitar. Eles estão fazendo o trabalho deles. Essa distância, a gente estava até conversando aqui, é três quilômetros para o estádio. É longe, é longa, mas é uma exigência da Copa, da confederação. Então a gente tem que fazer assim. Então não pode, gente. Quer protestar, quer manifestar, fique mais que à vontade. O brasileiro está engasgado mesmo. A gente precisa gritar, né? De tanta injustiça que a gente vê. Mas respeitar os profissionais, o carro da Bande queimado, não pode também. A imprensa que dá voz para o povo, para que fazer isso, né? Vamos protestar de maneira inteligente. Bora saber como estão as estradas agora com a Gleice. Isso mesmo, Lucas. Olha só, quem pegar a estrada nessa tarde de segunda-feira não vai encontrar problemas aqui no Vale do Paraíba. Só lá na chegada capital paulista, que pode haver lentidão ali no trecho de Guarulhos, como sempre devido ao excesso de veículos, mas está tudo tranquilo por enquanto. E quem quiser participar aqui com a gente, viajar só depois que acabar falando nisso, hein? Participa com a gente aqui pelo Facebook, Falando Nisso, Bande, e concorra também a essa sexta aqui que eu estou querendo para mim. Depois tem mais bate-papo.